O preço do litro da gasolina continua baixando aqui na capital, mas o sindicato dos donos de postos de combustíveis já afirmou que o preço pode sofrer reajuste a partir do mês que vem. Anderson trabalha como taxista e sentiu no bolso a diferença de preços. Hoje em dia já está dando para a gente trabalhar com mais calma. Antigamente o valor de R$ 5 não estava dando muito para a gente fazer o capital de giro. É, mas quem sai para abastecer nem sempre encontra a redução repassada aos donos dos postos de combustíveis. Em alguns postos, como este no São Jorge, o preço do litro da gasolina está a R$ 3,49, mas em alguns, na periferia, é possível encontrar até de R$ 3,39. O valor do litro da gasolina tem reduzido nos últimos dois meses. A diferença tem chegado a muitos postos a R$ 1,50. Mas para o sindicato dos donos de postos de combustíveis, tudo isso não passa de uma promoção de início de ano. Você percebe que não tem trânsito na cidade. Com isso, a venda cai. As distribuidoras fazem um acordo com os postos de gasolina para abrir mão de uma parte do lucro, a fim de trazer volume de volta, captar o cliente que foi embora, ficar fiel ao seu posto. Mas a maioria dos empresários prefere dar um desconto ao consumidor. E eles, claro, adoram. Ah, difícil, difícil. Você botava R$ 50,00 de gasolina, você não via nem o ponteiro mexer. Agora mudou alguma coisa. Dá para sair, passear. Dá para passear agora com a família, dá para viajar. E olha, por falar em gasolina, os deputados amazonenses gastaram mais de R$ 1 milhão em combustíveis no ano passado. É isso mesmo. O valor é suficiente para comprar 271 mil litros de gasolina ao preço atual de R$ 3,69. Em um carro popular, por exemplo, tanto combustível assim daria para dar 81 voltas na terra. O maior gastão foi o deputado Platini Soares, do PV, que usou R$ 95 mil somente com combustíveis. O mais econômico foi Sabarres, do PR, que usou R$ 9 mil. O artista plástico parintinense Arildo Nunes teve uma tela incluída no calendário de 2019 de uma empresa multinacional. Olha, ele foi o único artista do Norte selecionado. Também lá em Parintins, na terra dos Bumbais, começou a festa de São Sebastião. Quem traz os detalhes para a gente é Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bom dia, Manaus. Alô, parintinenses. Olha, Mariana, nós estamos aqui na casa do artista plástico Arildo Mendes. É mais um parintinense que faz sucesso no mundo inteiro. Ele é artista plástico e uma tela sua foi descoberta por uma multinacional e está no calendário dessa multinacional, no calendário de 2019, dessa multinacional. Ele vai dar mais detalhes de como essa multinacional chegou até ao seu trabalho. Bom dia, Arildo. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Mariana. Então, para chegar esse meu trabalho nessa multinacional, foi através de postagem na internet. Foi onde meus amigos foram compartilhando, compartilhando. Então, foi onde chegou, nessa diretora de marketing, dessa multinacional. Então, aí vai ser... Ela lançou uma proposta, como se eu pudesse ceder a imagem para eles. Então, em troca disso, eu ganharia um kit. Então, eu aceitei. Então, foi quando eles mandaram um contrato para eu assinar e tal, tudinho, tudo certinho. Não foi uma coisa toda verbalmente, entendeu? Então, eu assinei esse contrato. No caso, foram duas vias. Ficou uma comigo e voltou a outra. E para compor esse calendário de 2019. Então, está aí, Mariana. Este é o artista, o único artista do norte do Brasil. É de Parintins, cuja obra foi selecionada. Integra esse calendário desta multinacional, distribuída para mais de 30 países. É a nossa arte, é o nosso talento, atravessando a fronteira. Outro destaque aqui de Parintins, Mariana, é que neste final de semana começou a festa de São Sebastião, o Santo Guerreiro, que é o padroeiro da zona leste de Parintins, dos bairros de Itaúna 1, Itaúna 2, Paulo Correia, bairro da União, as áreas de invasão. Todos, São Sebastião é o padroeiro. Você confere nas imagens de Zé Pimentel, o sírio que abriu oficialmente esta festa religiosa. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Tadeu de Souza. Vamos de Parintins ao futebol amazonense. Neste fim de semana, os árbitros da Federação Amazonense participaram de mais uma etapa da preparação física para o Campeonato Amazonense deste ano. E olha, a disputa já começa no dia 2 de fevereiro. A largada é para a preparação da arbitragem, que vai atuar no Campeonato Amazonense de Futebol 2019. Na areia, o treino é para garantir o condicionamento físico de cada um deles. No total, 45 árbitros, que vão apitar mais de 90 jogos no barrezão. Então, o que é que ele precisa ter? Um pilar físico forte, técnico também muito bom, que é para saber distinguir a jogada, o social e o psicológico. A cada treino, duas horas de preparação. Depois da areia, eles vão para as escadarias do anfiteatro da Ponta Negra. É um sobe e desce sem intervalo. E haja fôlego. O mesmo que eles devem ter para aguentar 90 minutos de jogo. E por falar em jogo, não tem como falar também daquele momento inesquecível na carreira, não é mesmo? Com certeza, o mais marcante que foi Flamengo e São Paulo na Arena da Amazônia em 2015. E quem disse que futebol é só para homens? Aqui, as árbitras dão show de disciplina e resistência. Um espaço é para todos, e principalmente para as meninas, que vêm ganhando o seu... Adquirindo mais treinamentos, então estão ganhando o seu espaço no futebol. Esse é o grupo que, a partir do dia 2 de fevereiro, vai comandar em campo o duelo entre oito times na maior disputa do futebol no Amazonas. Um amazonense vai participar de uma das competições mais importantes do MMA a nível nacional. Bilmar Pereira não é lutador não, viu gente? Mas ganhou destaque no octógono ao narrar as lutas. E olha, hoje, como anúncia, ele tem conquistado muitas fãs durante as competições. Confira aí na reportagem. Anúncia. Falando assim, muita gente não sabe nem o que é, mas mostrando dá para se ter uma ideia. Este é Bilmar Pereira. Tem 32 anos, nasceu no interior do Amazonas e tem feito seu nome no octógono. Não lutando, mas narrando o que se passa dentro do espaço. Bilmar Pereira é um dos cinco anúncios de MMA escolhidos para representar a região norte em uma das premiações mais importantes do MMA do Brasil este ano. O prêmio Oswaldo Paquetá, mais conhecido como o Oscar do MMA nacional, existe desde 2013. Bilmar, para concorrer, teve que vencer centenas de concorrentes. Hoje, o menino de Itapiranga desponta como um dos principais anáusers do país. O que ele fez para isso? Acredite, quase nada. O talento pode ter vindo de berço, mas foi a personalidade nas narrações que o destacou. Ele realmente tem amor a narrar o evento, ele consegue comover todos que estão em volta, o público em geral. O resultado do prêmio sai dia 19 deste mês. Até lá, você ainda pode votar no Amazonense, pelo link que aparece no seu vídeo. Enquanto isso, o nosso anáuser espera elevar ainda mais o nome do Amazonas ao Brasil. Diretamente da cidade de Manaus, Amazonas, Brasil, senhoras e senhores... Bacana, né? Olha, daqui a pouquinho a gente encerra o Boletim Tempo, mas pensa que as notícias param por aqui? É claro que não, às 10h50 já já tem o programa da comunidade, o Agora. A Marcinha Lasmar passou uma semaninha fora, aí descansando, viajando, mas já está aqui no estúdio do programa Agora, né, Márcia? Bom dia para você, bem-vinda de volta. Eu quero saber os destaques desse programa hoje, hein? Bom dia, Mariana Rocha, um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o Boletim Tempo. Você está hoje de manhã, a gente está igual o feitiço de Áquila, está se encontrando aqui nesses horários diferentes, que você de tarde vai fazer um outro compromisso comigo, né? Sim, está tudo combinado, hein? Tudo combinado. E você que está aí do outro lado acompanhando o Boletim, daqui a pouquinho tem o Agora, às 10h50, e a gente vai começar o nosso programa trazendo destaques de polícia, de trânsito. Uma criança de seis anos morreu depois de ser atropelada por um ônibus. Segundo informações das pessoas que estavam no local, esse ônibus vinha em alta velocidade, ali no bairro de Flores, tentou fazer uma ultrapassagem em outro coletivo e acabou acertando a criança, porque o ônibus pegou a contramão da via. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho no nosso programa. Ainda falando em ônibus, a gente vai trazer que cinco ônibus pegaram fogo. Dessa vez, esse incêndio aconteceu ali no bairro Cidade de Deus. Dois ônibus, cinco ônibus tiveram perda total, aliás, foram oito ônibus, viu? Cinco ônibus tiveram perda total, três tiveram danos parciais. Mas, no geral, já se estima aí um prejuízo de quase dois milhões de reais devido a esse incêndio. Não se sabe ainda se foi um incêndio criminoso ou se foi um incêndio em decorrência ali de algum problema técnico, mecânico. O Endo, que está no comando do boletim, está me trazendo aqui que foram nove ônibus, na realidade. Não foram oito ônibus, foram nove ônibus. E é destaque que a gente vai trazer durante o programa. A gente também vai trazer que um homem foi assassinado no São Jorge. Pelo menos quatro pessoas estão envolvidas nesse homicídio. Duas pessoas foram presas momentos após o crime. A polícia prendeu um na hora. O outro ainda chegou a ser perseguido. Ele foi preso em perseguição. E a polícia continua nas buscas dos outros dois envolvidos nesse homicídio. Tudo isso e muito mais você acompanha daqui a pouquinho, umas 10h50 no programa agora. Eu espero você. Mariana. Obrigada, Marcinha. E eu te espero para o nosso compromisso mais tarde, hein? Tá bom. Depois a gente vai fazer um stories no nosso Instagram para mostrar para o pessoal o que a gente vai fazer depois. Vamos lá. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Olha, não esquece de nos acompanhar pelas redes sociais na página do Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de matérias para o nosso WhatsApp. Anota aí o número. É o 99207-0090. Hoje eu saio de férias, passo 10 dias fora. A Gabriela Moreno comanda o Jornal Em Tempo durante esses 10 dias. Uma ótima semana para você. No dia 25 a gente volta a se encontrar. Até lá. A Gabriela Moreno comanda o Jornal Em Tempo. Legenda Adriana Zanotto